Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública apresentou dois irmãos identificados como Lucivaldo Ribeiro e Lucivando Ribeiro, que são acusados de participação em assaltos a agências bancárias, atuando principalmente na modalidade de explosão a caixas eletrônicos. Os dois foram presos nas cidades de Matinha e Pedro do Rosário. Com a dupla, os policiais encontraram armamento pesado, uma grande quantia em dinheiro e muitos explosivos, que eram utilizados nessas ações criminosas. Ações que quase sempre aconteciam no interior do Maranhão. Essa operação, que resultou na prisão dos dois irmãos, foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Para não ser surpresa, eles estavam passando lá um produto, misturado álcool e solvente, e estavam manipulando esse dinheiro, tentando tirar a mancha e colocando eles para secar. Então, foi dado a voz de prisão a eles, foram autuados em flagrante. Agora, nessa quadrilha, temos seis integrantes, três já estão presos, os outros três já estão identificados, com prisão preventiva decretada, e é questão de tempo agora, nós realizarmos também a sua prisão. O trabalho da Superintendência Estadual de Investigações Criminais continua, agora no sentido de identificar e prender os demais integrantes desta quadrilha. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora.